Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim e que estejam todos na santa paz de Deus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já faz parte aqui da família, muito obrigada de coração. Muito obrigada por compartilhar meus conteúdos e muito obrigada por assistir eles até o final. E se você caiu aqui de paraquedos por conta do título do vídeo, ou já vem aí assistindo meus vídeos, não está gostando, mas esqueceu, sabe de que, gente? De uma coisa aqui tão maravilhosa e tão especial para nós que gravamos conteúdos, que é de se inscrever. Vocês estão vendo esse botão aí abaixo do vídeo de vermelho. Inscreva-se, já viram? Vamos lá. Vou até colocar aqui a mão na cintura e vou esperar você a clicar nele. Eu quero ouvir o barulhinho. Olhe, ouvi. Já clicaram, né? Do ladinho vai ter um sininho. Vocês vão ativar esse sininho em todos para vocês poderem receber toda a notificação de postagem que eu posto aqui, tá bom? E do outro lado vocês vão dar aquele maravilhoso gostei, porque assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus conteúdos. E não deixe, gente, de deixar alguma coisa aí no comentário, porque assim também ele vai entender que você está tendo um grande engajamento aqui com o canal. O vídeo de hoje, vocês já viram aí pelo título, que é uma tag, né? Eu vou fazer um tour pelo meu corpo. Eu já tinha assistido várias amigas aí que eu sigo aqui do YouTube fazendo essa tag. Eu admiro muito essas meninas. Tirei o chapéu pela coragem e determinação de mostrar. E eu falava, né? Ela estava mostrando e eu falava, meu Deus, achei bem legal, bem corajosa, mas eu não tenho coragem. Jamais vou fazer isso aqui, não sei o quê. E aí a minha amiga Maria do canal, Maria Casiaste, me desafiou. Falou, amiga, eu quero que você também faça aí um tour pelo seu corpo. Mostre seu corpito. Eu falei, Maria, eu não vou fazer isso lá. Você vai me decepcionar. Maria, come, ó. Amo muito você, Maria. Eu vou aceitar o desafio. Então, fica aí, gente, pelo tour, pelo meu corpo. Não manguem, tá? Ah, peguei vocês no fraga. Tava mangando aí, né? Que coisa feia, gente. E aí, gostaram, doutor, pelo meu corpito? Pois, agora eu vou desafiar você que tá aí, ó, me olhando. Sim, você mesmo que fez assim. Eu? Pois, quero ver aí vocês também fazendo um tour pelo seu corpo. E me marque lá, lili, hashtag lili barreto, que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês aceitaram o desafio. E vou gostar também de conferir o conteúdo de vocês, tá bom? Um super beijo pra vocês. Espero aí que tenha gostado. Não esqueçam de deixar o like. Tem muita gente esquecendo de deixar o like, tá bom? Compartilha esse conteúdo e até o próximo vídeo. Tchau!